E é fantástico porque você pode associar uma coisa com a outra Essa semana mesmo eu vou marcar Daqui a pouquinho eu já mando o e-mail para Já tinha colocado aqui o evento da nova revista Então o e-mail para a imprensa Para a gente fazer essa comunicação Aqui no CIM Uma sala bonita Com mandar para os jornais Bem forte mesmo Não é para vocês dois, é para vocês três apresentando Não precisa não É porque ele dá carinho É Não, não, não A gente vai querendo De cor e documentação e do teste Aí eles fazem o cor e documentação Fazendo passado para o Vanessa Aí ela vai fazer a comunicação Ela vai fazer a comunicação Mas não, eu venho a poder A gente vai passar por ela A gente vai fazer a comunicação Com o Twitter Gerado com o assunto do Twitter Já fez a análise daquilo do usuário É com o Jefferson Não, o Jefferson deixa dele, ele está trabalhando doitinho Ele fez o que ele conseguiu fazer No Facebook, eu nunca vi ninguém fazer uma página com 22 mil pessoas Tem um amigo, parabéns para a Vanessa Ela está em aula Mas fica aqui registrado Ela está gravando aqui Ela mudou o nome da página Com 22 mil pessoas Depois de 100 não pode mais Três bolsistas sentaram antes dela Dá uns parabéns para ela pessoal Mudou Quando o Jefferson chegar Aí eu peço para alguém chamar vocês Deve ser só para vocês verem a apresentação Lá para o final Eu peço para a apresentação lá no final E qualquer coisa Eu tenho que fazer a pausa Só para ver a apresentação É, o Inovaula é o seguinte Inovaula eu estou tentando colocar ele Não é o seguinte Tem desenvolvedores Inclusive uma galera trabalhando no Amadeus O pessoal de sistema de informação Era só para marcar o dia Porque estou eu, tu, ele, né E você Que dia a gente poder marcar na semana que vem Entendeu? Tem que sair um pouquinho daqui a pouco a gente sobe e fecha É isso para avisar no grupo Não, até colocar no grupo De repente a gente vai aproveitar e já planejar Esse funcionário Pô, eu queria saber das horas dele Ah, é Para essa semana agora Para essa sprint Não, não confunda com a quantidade de horas Do open review, entendeu? É só uma reunião de planejamento Não queria nem que você botasse a manhã de desenvolvimento Nada agora, entendeu? Eu estou tentando montar o time Uma hora a gente faz essa reunião? Faz, não, não faz não Faz na manhã Na manhã? É Que eu vou trazer o cara da aba Que ele vai querer investir Nisso, entendeu? Vamos ter Na manhã? Se quiser Se quiser, pode ser um salário de manhã Um salário de manhã A gente marca uma cerveja É um negócio informal, ele A gente marca um negócio informal Ele gosta muito de cerveja O Guilherme da aba A gente marca um dia E pronto De repente a gente Marca uma coisa mais social Para inovar Que é outro projeto Que a gente vai falar Dia 11 eu não posso Mas todo dia eu posso Não, deixa ele voltar Ele volta Ele volta Ele volta Você vai para a visão, né? É? Eu vi Eu não vi não Você vai para a visão É Vai para a imagem Vai para a imagem Vai para a imagem Vai para a imagem É uma reportagem policial Vai para a imagem Vai para a imagem É de novo, hein? Esse dia que eu não tenho jeito Não vai para a imagem G8, progresso Esse aqui é o projeto Vai para a imagem A carta da vida Aqui tem Ela passou o meu para você Passou não Eu não vi o meu para ela Eu vou encontrar ela agora Eu vou aproveitar o meu para ela O Gabriel, você está na frente Todo mundo Vamos arrumar Sim, Milton Arruma vocês dois ali Eu estou terminando aqui Não, pode ficar à vontade Não, eu estou terminando Eu vou lá para o FFM Pode ser que chegue mais alguém Pode ser que chegue mais alguém Pode ser que chegue O Milton, vou ter saído do teu lado O pessoal eu não ia conseguir Eu só vou A turma de fechitar A turma de fechitar A turma de fechitar Como é que é A gente está com o aqui Pronto pessoal Eita Na hora que eu desço pronto Pessoal Alô Alô Cadê o meu? É Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Eu também estou me perguntando Se você quer me dar instância Não, mas tem a resposta hoje Não, mas tem a resposta hoje Você lembra hoje lá Minha transformação Eu acho que o melhor é trabalhar na lei porque o senhor Alex estava pensando em quem foi que foi comunicado, que é utilizado em distância para o mundo. E o que tem um problema sobre o aplicativo, ele está pelo ar ou não? Como se deve andar nisso, não tem. Não, não é. Não, eu acho que você vai lá. Ele passa a começar a jogar na... Eu vou enviar hoje para o . Tanto para o mercado de recursos. Vai ser simples? Obrigado. Olá, tudo bom? Tudo bem. Fala essas duas cabeças, eu também fico em vocês. Vamos começar. E aí, pessoal, obrigado por terem vindo. Deixa eu ver aqui assim, a gente vai regulando aqui na hora de conversar. Essa reunião é bem pragmática, né? Eu acho que sabe como é que eu queria começar essa reunião? Lembrando a nossa missão, porque a gente vai abrir o documento de planejamento, quem quiser abrir, pode abrir aí. Essa reunião é a segunda reunião de monitoramento, a gente faz uma reunião a cada começo do mês. No começo do ano, a gente fez o planejamento estratégico, definiu missão, visão e objetivo específico para o ano de 2017. E aí, cada um de nós assumiu um conjunto de tarefas. Nesse momento, a gente vai atualizar o Trello e a gente vai fazer bem no espírito de Scrum. Foi o que eu fiz nesse mês. A gente não tem um daily que ficaria insuportável, né? com tanta gente. Mas, assim, a gente tem os acompanhamentos semanais, leves, se quiser falar, fala. A gente tem sempre informes e tal. O da semana. E hoje a gente vai fazer isso em geral. Bem objetivo, certo? Então, todo mundo que lembra do seu objetivo específico vai reportar rapidamente o que já fez, o que vai fazer e quais são as dificuldades. Se tiver dificuldade, como é que a gente se apoia, certo? Então, essa é a sequência bem clara. Não precisa contar uma história. Essa história pode contar. A gente está aberto para acolher essas histórias mais longas. Se você quiser fazer um pequeno briefzinho ilustrado com foto, mande para a gente que a gente vai divulgar isso nos canais da comunicação. As ações que você faz, sempre tire foto. As ações que cada um de vocês faz, informação e tal, é importante. Mande para a gente, que é para a gente colocar já na assessoria de comunicação. Então, nessa, que ela já vai começando a valorizar as ações de vocês. Ok? Então, eu queria só começar a ler da nossa missão. Missão do Perredu é desenvolver e promover tecnologias que inspirem experiências libertadoras de aprendizagem. Boa. Desenvolver e promover tecnologias que inspirem experiências libertadoras de aprendizagem. Essa é a nossa missão, o Perredu. Bom, então, você... Não... Então, só começando, né? Só começando. Começando a todo vapor. É. Aí, com isso, eu passo a palavra para o Leandro, que ele tem essa função... Bom. Boa tarde a todos. Bom ver as meninas aqui de volta, né? É. Muito bom. E voltaram com muitas realizações. Muito bem. É bom sempre destacar o desenvolvimento que está acontecendo na equipe de teste, né? Tudo como um planejado está acontecendo, né? Só para relatar e deixar registrado. A gente tem... Começando com comunicação, a gente está chegando em um patamar, assim, relativamente bom, como esperado, né? Acho que o Jefferson deve chegar daqui a pouco, pois é terminando a negociação do Vitra. Nosso plano de comunicação praticamente está finalizado. Só precisa o Jefferson revisar a gente finalizar todo ele. Então... Matou mesmo, foi alguns... Foram alguns... Porque a gente estava com alguns problemas de não saber qual era o foco para quem a gente deveria comunicar. Então, a gente teve a felicidade de ter mais ou menos a nossa equipe, que é o Jefferson, né? Então, o Jefferson tem essa expertise, então ele ajudou bastante gente. Então, a gente deu uma remodelada nisso aí. A gente meio que está trabalhando também com o Scrum, com a equipe de comunicação, né? Então, eu estou pedindo para eles dividirem as horas dele lá, semanais e tudo mais, porque eu não fiz suas horas, então, está bem direitinho também. Vamos lá. DevOps, no caso, a gente podia começar assim, o Newton está aqui. Você avançou? Terminou a quarta... A quarta... A quarta... A quarta... A quarta fase. Pode passar, né? Pode. Então, boa tarde. Falta um... Na verdade, faltam sete controles. Quatro vão ser realizados hoje. E três precisam ser analisados pela API. Já mandei o link para o senhor com o link do que precisa ser analisado. Nesse caso, lá tem uma especificação do propósito e da implementação, né? Então, a ATI, ela precisou tirar um print, ela precisa evidenciar que está implantado, né? Porque o Ives, ele não soube informar, sabia, porque realmente isso está de posse da ATI. Então, já mandei e-mail, né? Aí, ficou até... A gente ficou articulado, né? Deve mandar esse e-mail antes do Carnaval. Só que chegou o Carnaval, mas não vou mandar agora. Porque... Só para registrar, então. Porque existe o card, era para o dia 23 de fevereiro. É só que ficou assim. Para mandar um ofício para eles lá. Ah, tá. Então, talvez eu possa chamar você novamente ali no card. Boa, boa, boa. Eu não tenho só e-mail, mas na verdade tem que fazer um ofício, né? É, tanto que eu já deixei no comentário o e-mail do Thiago. É, como estava em cima do Carnaval, não vou mandar esse e-mail agora, não. Não pode ter mandado, porque aí já estava feito. Mas tudo bem. Mas não, porque estava em cima mesmo assim, meio que... Carnaval na sexta, praticamente, na sexta, né? Mas eu ando na quinta-feira. Não vou mandar, porque inclusive na quinta, se tu mandasse... É, exatamente. Aí ia ficar lá embaixo. Aí ia ficar lá embaixo. Então, aí eu não vou mandar não, porque vai chegar outros e-mails, e a gente vai lá pra baixo. Então, tá cheirando lá. Pronto. Aí é isso. Após finalizar, a previsão é 15 a 20 dias, né? Corridos pra trazer tudo. Tanto o nível que tá, né? O período que tá no... É um walk, né? É. Que tá no walk. Ele tá falando o A. Ele tá falando o A. Ele tá falando o A. Não, hoje eu já sei. O M.O.C. Porque tanto o O.F.E.R.D.U. Como a A.T.I. Pode ter o feedback. Acho que eu tô caindo geral, vai. Foi. Foi o A.C.C. E tem suas melhorias, né? E também, quais tecnologias podem ser usadas pra melhorar, né? Beleza. Tem um card aqui que eu queria que eu atualizasse, porque tinha que realizar a segunda parte do estudo de caso, né? Aí tem seis checklists e todos falam com isso. Porque eu posto uma atualitária lá. Beleza. Tá no ar, professor. Tá no ar? Maravilha. Hoje eu tentei falar com o... Não, o Bento. Você tá vendo que foi direto. Ele... Eu ia ter... Eu vou conversar com ele hoje. Ficou pra amanhã. Não é que ela não vai o C. Aí eu vou... Tá mais tranquilo lá o setor dele? Você tá... Corre, corre por causa da questão dos cursos profissionalizados. Foram lançados e também tem um projeto. E profissional. Então, a demanda é muito grande lá. É. Mas estão botando no MOOC? Não. Ainda não. O MOOC eles vão utilizar pra 205 cursos profissionalizados. É uma outra ação. Massa. Aí tá esperando a minha ida lá pra... Começa lá, né? É. Tá a questão burocrata. Vamos na sequência. Certo, certo. Vou mandar um pouquinho pra as meninas falarem também agora, né? Pode falar tranquilo. A gente tem um card aqui no nosso planejamento de consolidar e voltar ao contato com vocês lá. Porque, no final de ano, a gente meio que tem uma desligada, assim, né? Uma distanciada. Aí eu queria saber como tá lá. O que ele tá precisando da gente aqui. Fica à vontade. É. O que a gente tá precisando só. Depois eu vejo qual é... Não sei como que vocês falam. Fala você e o jeito. O link certinho. A gente fala o jeito errado. É a Guadalteca. O link que a gente vai usar e como é que ele tá registrado lá. CQCV, como é que a gente vai fazer esse primeiro acesso com eles. Não, vocês vão usar... Lá vocês vão usar o oficial da UFPR. Sim. Openedu.ufpr.br. É o meio. Isso tem que ficar de novo. E aí, como é que tá lá? Como é que ele vai encontrar? Como é que a gente vai encontrar? Pra eles? Então, vocês vão criar. Vocês vão criar. Mas eles já vão cadastrar? Então, não. Então, não. Então, eles vão se cadastrar lá. Vai se cadastrar juntamente. Tem que criar um ambiente, colégio de aplicação, uma logomarca, colégio de aplicação, entendeu? Então, vai ficar lá. É a única instituição oficial. O restante a gente tá considerando como demonstração. UFOP usou, não foi? Eu vou até me colocar um carro ali pra mim acompanhar o UFOP. Isso. Gostaria. Depois eu vou botar aqui. E aí, a gente pode entrar antes pra dar uma olhada como é que tá e já... Podem criar, configurar. A previsão é dessa semana, né? Quando a gente foi lá em Madison, duas semanas atrás, ele ia entrar de férias e que ele já tinha passado tudo pra lá, vim, que era diretora. Eles estavam bem abatidos por conta das ocupações, das coisas, né? Foi. No final do ano. Foi. Não foi bem. Quando a gente foi, a gente não conseguiu conversar com ele, mas assim, foi só uma conversa. Ele teve várias coisas. E aí, a gente determinou só algumas coisas no final do ano. Que foi, que teria o curso, que seria o horário, que seria na sexta-feira da tarde, que eles tinham uma sala informática que a gente podia usar e que eram 15 computadores, né? Porque a sexta-feira da tarde era um horário que os professores tavam disponível de ficar fazer, então, lá no TAP, mas, então, os professores tavam fazer alguma coisa, tal, na aula, né? A aula, né? A aula, né? A aula, isso. Aí, ficou isso no final do ano. E aí, a gente ficou esperando ficar mais perto das aulas voltarem, né? E aí, as aulas dele só voltaram agora, em dia 6 de março. Aí, antes disso, a gente foi lá e combinou com ele para começar logo nessa semana, né? A gente tinha marcado agora para o início do dia 10 de março. Foi. Só que ele mandou outro e-mail desmarcando, pedindo mais duas semanas para... As pessoas acabaram de chegar, podiam dar aula, né? E aí, a gente ainda está determinando, tentando fechar a data agora para ver se a gente consegue começar dia 24 de março. Vocês têm um programa de formação? Já se prepararam para a sequência? Estudaram aquele livro, Educar com Reduzência? A gente começou. Vocês viram os slides que tem, assim... Tem uns slides que é... Estou perdido em cinco minutos, viram? Tem uma sequência, assim, depois... E a gente fez já um plano de aula, a gente mandou para mim, mandou para mim, mandou para mim, que eu já coloquei na pasta. Se vocês verem lá, instância, cap, eu já coloquei lá. Tudo que vocês quiserem colocar já naquela página, já está compartilhado com vocês a pasta toda, né? Tá. Arruma lá direitinho, slide que vocês precisarem criar. Eu compartilhei tudo. Criar, bota lá no lugarzinho certinho, entendeu? Para uma próxima pessoa. O programa está ok. Quem tem uma boa experiência de formação de professores é esse rapaz aí, tá certo? Se quiser trocar uma experiência com ele... Agora, deixa eu explicar a importância dessa ação, tá certo? Porque, olha só, por questões... Por questões outras, certo? A gente não é utilizado oficialmente na OSPR, certo? Não é. Então, a gente conseguiu esse link lá com a UTI, a gente deu o nome da instância, UFPE.br, e é o CAP que vai ser a UFPE usando, entendeu? Então, eu não vou... Então, eu não vou... Eu não vou gastar... Gostinho de meus... Abelho... Para tentar fazer uma articulação... Eu já tentei, vai... Não vai... Não vai... Aí, o CAP é a nossa instância UFPE. Está certo? Então, a UFPE está usando. Essa é a notícia. A UFPE usa o PRD. O que a gente precisa é que isso aconteça de uma forma muito calma, pode ser lenta, muito calma, muito positiva. Que a gente possa, assim, no meio do ano, dizer assim, o pessoal está usando vivamente. Certo? Aí, se vocês quiserem publicar esse relato de experiência, que eu estou orientando ele, ele tem um ano e meio de dados, de diligências, de tentativas de implantação. Eu posso contar uma história muito real de um relato de tentativa de usar um software livre em escala, numa secretaria estadual. Que tem um congresso aqui em Recife, que é o ISBI, está certo? Congresso de Informática Educativa, que dentro do Congresso de Informática Educativa tem um workshop de Informática Educativa, que acolhe muito bem relatos de experiência. Vocês não vão pagar para passar, não vão fazer nada. A gente ajuda aqui a escrever esses relatos, está certo? Cada relato desse é importante. E, no caso de vocês, muito particularmente, é a única parte oficial da UFPE. Então, para a comunidade, para a gente dizer assim, o UFPE está usando o PNEDU, tá? Isso aí. Certo? Então, foto é importante, foto é importante. Vocês são representantes dessa comunidade. Então, cada movimento fazer sem gerar conflito, sem gerar tensão. Entendeu? Foi, a gente tinha ficado acordado para um lado, só não podia fazer mais ou menos uns seis ou oito encontros. Aí, tinha decidido dar datas e realmente ia começar essa semana. Só que aí, ele mandou esse e-mail dizendo que não ia dar, pediu esse adiamento e ele também está de férias, né? Ele disse que só volta em abril. Aí, eu comecei com o Andrés e achei melhor a gente, em vez de fazer os encontros todos, toda semana, fazer de 15 e 15 dias. Foi até que os professores também não fiquem tão... Sobrecarregados. É, porque talvez eles também tenham outras atividades para fazer nesse mesmo caminho. Aí, a gente sugeriu a data para ele, mas ele não... Até a noite, a gente vai ficar em abril. Mas, aliás, a gente colocou a data que ele tinha pedido. Até a noite começar e, em vez de ser todo dia, toda sexta, ser de 15 e 15 dias. Outra coisa que eu podia fazer, de repente, faz um grupozinho WhatsApp com os professores. E, além de ter só essa formação, você pode ficar à disposição para tirar dúvida deles. Fazer uma visita. Por exemplo, tem alguns professores de lá que têm medo mesmo de tecnologia. Certo? Então, talvez, no grupo, eles não vão nem com esses oito encontros maravilhosos. Vocês vão assaltar. De repente, chegar junto e dizer assim, não, a gente faz com vocês. Uma outra ação ainda, pode ser assim, vocês querem que a gente monte um pedaço da área, das matérias, entendeu? Eu acho que a gente já tem a relação, já vamos no ano passado, a gente montou lá. Se quiser atualizar, a gente pode criar um card aqui para o pessoal rapidamente ter inscrito e eles montam. Já colocam todos os alunos. Certo? E aí, vocês vão causando aquele efeito, botando a... Para não ficar só assim, vou formar o professor e o professor vai fazer. De repente, a gente fazer um pouco pelo professor. Tipo, só botar o material, não chega junto ao aluno. Bota o material. Quando bota o material, vai o e-mail para o aluno. Certo? Combina com o professor, aí causa aquele efeito. Aí vem... Está certo? Então, tem um pouco essa ação. E aí, para vocês, é massa, porque vocês estão em licenciaturas, né? Eu sou... Baixarel. 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 Pronto. Vocês estão na melhor escola do Brasil, uma escola de referência, uma das melhores escolas públicas do Brasil, tentando fazer a implantação disso aí. Só para vocês terem uma ideia, eu tentei fazer a implantação do Open Redo há três anos atrás, numa escola que hoje é referência no Brasil, que é a Escola Chipanismo, no Estado do Rio. Então, o Estado do Rio está adotando um currículo novo e essa escola pública teve muita gente aprovada em medicina, negação. Há uns quatro anos atrás, três anos atrás, eu participei da implantação e a gente usou, tentou usar o Open Redo, eu fiz difusão lá no Rio. E eu não tive sucesso, para vocês terem uma ideia. Eu não tive sucesso. Foi muito difícil encontrar. Então, com calma, um trabalho assim de vários meses, vocês podem ter uma metodologia de implantação em uma escola só, uma escola boa, você contar essa história de como foi bem sucedido nessa escola. É um negócio muito valioso para muita gente. Lopes também tem uma experiência boa misturando essas coisas. Como é que a gente difunde pelo Brasil afora, para um educador, para um diretor, para um gestor, como fazer essa apropriação. O trabalho de vocês parece bobo, pode parecer simples. Então, eu vou ali no colégio de aplicação. Não é. Vocês estão cuidando de uma instância oficial da UFPE e vocês estão fazendo um trabalho longitudinal de apropriação de um grupo no ensino médio. É um fenômeno complexo, complicado e que não deve ter muita dissertação de mestrado tentando relatar esse fenômeno. Vocês estão com uma coisa importante na mão. É importante demais esse fenômenozinho que vocês estão na mão. Beleza? Só para deixar claro aqui o apoio que a gente quer dar para vocês também. O cuidado para a gente ter isso bem... Se uma escola só faz isso, imagina em 95, viu, mestre? Continuando, então, na mesma... Foi em 2016, agora em 2050. Não, não, então, você tem que se manter mais ou mais. Então, no mesmo time, então, aí, Lopes, quer destacar alguma coisa? Não, sobre a questão da disposição, como o professor Alete falou, tanto na questão de formação, quanto na questão das salas, montagem de sala, apesar que a gente já deve estar dominando isso, mas precisando de uma disposição. Eu estou aqui logo próximo de vocês emagreamento ao sul, e aí vocês têm meus contatos aí, a gente pode ir lá, fazer alguma informação, se for para fazer montagem de alguma coisa, colocar alguma imagem, colocar algum material, e aí já está a disposição para fazer contabilidade com vocês. E produzir conhecimento junto, entendeu? Vai ser muito interessante vocês escreverem artigos sobre essas experiências. E só aproveitando a questão do Mook, há umas duas semanas ele tem conversado com o Bento, e ele falou que se ele não queríamos utilizar a instância do Mook, ele disse que não tinha problema, e aí eu queria realmente confirmar isso, hoje que seja, começa mais com a tênis, começa amanhã. E ele tem essas duas demandas, tanto de Romildo, que ele não vai usar hoje, porque está precisando de essa definição que as pessoas querem utilizar, quanto a formação que houve hoje de matemática. O pessoal estava perguntando sobre a plataforma, porque ele tentava acessar e não conseguia. Aí eu peguei o contato com o professor que tinha feito essa demanda, foi até o professor Beto, que está colaborando, que me tinha falado. Eu peguei o telefone dele, porque ele não tinha mais a pesquisa que eu tinha acesso, enquanto foi amanhã eu já estou fazendo contato com ele para explicar, porque ele usa um software chamado GeoGebra, e ele estava utilizando a plataforma, que é um software para a aula de matemática. Mais ou menos é isso aí. E provavelmente ele roda dentro do Open Redux. Inclusive eu coloquei algumas aulas que se sinto preparadas, mas aí eu peguei o software e fiz a instalação e fiz alguns limpos e quando o aluno o professor abriu ele conseguiu rodar. Aí ele tem essa contribuição. Aí eu procurei logo um carro para ele. É um momento para fazer esse contato. Então, cada vez de comum, com o banco lá. É, justamente. Mas eu acho que o certo é ser o grupo mesmo, a instância. Deixa eu te falar a importância dessa ação aí, tá certo? Deve eu só. Os fenômenos que a gente vai estudar são objetos da tese de doutorado de Rafael. Certo? Então, por exemplo, a gente tem a expectativa, Rafael, que um milhão de alunos passem nesse MOOC até o final do ano, que é o número que essa unidade de AD atende em cursos abertos. Certo? Então, é a base que tu vai estar olhando, entendendo, vendo crescer, fazendo backup dela, estudando ela, entendeu? tem como fazer, tem uma quantidade grande de fenômenos aí, muita coisa. São 250 cursos técnicos profissionalizantes. Tu viste também o que eu passei de apresentar, né, galera? Sim, sim. Abertos para toda a comunidade que queira fazer. Ele até falou que independente se o estudante ou não, ele ia estar aberto. É. A Universidade Demográfica. A Universidade Demográfica, Geográfica, Teimática, de tamanho de grupo, entendeu? Então, tem muito fenômeno aí que pode tentar analisar, se apropriar. Vocês querem ainda falar alguma coisa? Destacar lá? Não é. O que passou para ele aqui, né? Depois que eu me liguei. Não, é. Assim, como a gente ainda não teve esse primeiro contato com o professor, a gente ficou mais a conversa com o Max e a gente ainda vai ver como é que vai ser o povo essa relação com eles e tal, que eu me suspeio bastante. se precisar de alguma coisa, só contactar a gente. Toda tarde, toda tarde a gente está aqui, inclusive, e Rafael. Se é amigo de Rafael, é amigo também. É amigo da gente. É bem-vindo. Se eu já me agradeço de quem tinha. Não, eu já me agradeço de quem tinha. Seu nome? Juliano, me falou, você estava chegando. eu já me agradeço de quem tinha. Até agora, a gente tem que depender das professores que vão querer participar. Porque não são todos que vão querer participar. Aí são mais ou menos 30 professores que vão querer participar. Aí a gente não sabe bem se se consegue mais em alguma outra série. Eu prefiro isso. Isso. Então, tudo bem, então, então, continuando no mesmo time, dá a oportunidade para o Romildo se ele tem alguma coisa de gente na casa. Romildo, eu dou. Romildo? Romildo? Então, fica para trás para perguntar como é que está aí. O Ipanema mostrou. Um pouco eu fiz, eu tentei fazer o relato para simplificar, mas fizemos os contatos que estavam previstos com a gestão da GRÉ e principalmente da chefia de desenvolvimento da educação e o nosso propósito aos professores está marcado para a terça e a quinta-feira da semana seguinte, subsequente. Então, está marcado já. Não vai ser uma ação exclusiva do Open Redo, da comunidade. Nós vamos aproveitar de um dia de formação dos professores de matemática e na quinta dos professores de língua portuguesa para a intervenção. Um pouco completando o que nós imaginávamos. Num primeiro momento, no final do ano passado, nós conseguimos, junto com o Lolo, chegar aos diretores das escolas. Nós estamos falando da GRÉ, da gerência regional, que atinge 14 cidades aqui da região. Desde Histórdia, Vantiga, até Senharó e Poção, enfim, essa região aqui. Então, nessa data que está marcada aí, nós falaremos para professores de diversas cidades, exatamente de quantas eles vão estar aqui. Então, isso completa essa perspectiva de falar agora com os professores. e, por outro lado, um outro propósito do nosso objetivo é criar um núcleo, uma espécie de coletivo de professores e isso eu percebi, assim, claro que eu vou propor nesse ponto, mas já na palestra que fizemos com os professores da escola Eren Vitorino Freire, que é onde nós desenvolvemos a pesquisa, numa turma, então o encontro com os professores foi extremamente positivo, né, eu fiquei muito surpreso porque tinha divulgado e combinado com a diretora da escola que o encontro seria na quinta-feira. Quando eu chego lá na quarta para preparar antecipadamente e ver o local e tal, aí ela me pede para adiar para a sexta, que era a sexta que antecede o carnaval. Eu tive que concordar, né, mas enfim, quem muda é ela, mas fiquei muito pensativo de que não daria certo, véspera do carnaval, quem ia estar lá, Mesmo assim, me preparei como que eu fosse para falar com a quinhentas pessoas e cheguei lá, estava marcado para a dúvida, a escola um pouco vazia, mas quando eu abro a sala dos professores, para a minha surpresa, ela tinha 19 professores, mais a equipe gestora, né, e foi de uma atenção, assim, muito bacana a participação, inclusive, eu acho que eu tentei relatar aí, tinha uma professora lá, chamada que é remanescente, né, ela utilizou Redu, inclusive, me perguntou na hora, se já tinha resolvido aquele problema que só podia 30 alunos, não sei o mesmo aqui, o impacto livre é só para 30 alunos, bom, o que é bacana disso, é que a gente tem na escola, nessa escola que começamos a atividade, já uma pessoa que utilizou, que conhece, então está interessada, de modo que já ficou um pouco encaminhado esse grupo base, que é a professora que recebe, me recebeu para desenvolver a pesquisa na turma de matemática do primeiro ano, mais Thaisa, que é remanescente, mais a professora Maria Auxiliadora, que já tem doutorado e ela é muito aberta para atividades assim com tecnologia, então, a perspectiva é muito boa, o que também tentei colocar no relato que fiz, eu coloquei a possibilidade de não poder participar, porque a gente nunca sabe se a rede permite, a caixinha de surpresa aqui nesse sertão é muito difícil, se caso, está aí as datas, caso algum colega aí da comunidade possa estar em Arco Verde nesse período, podem contribuir bastante na atividade, e outra coisa importante é até lá melhorar a qualidade do material a ser apresentado aos professores e deixar algo escrito, algo, claro, que a gente deixa links, referências e tal, mas se a gente leva algo impresso, tipo, um material mais especificado, essa garantia e frequência do trabalho. só para fechar a participação, como o Lopes falou, foi tratado aí, é a questão da instância, a gente começa a divulgar e fica a expectativa. Eu estou utilizando, tentando aí com o Ives, mas daquela esteja para a pesquisa. E isso a gente resolve um pouco adiante. Obrigado pela abertura aí do espaço. Tá, deixa eu pontuar aqui algumas coisas, tá? A instância oficial vai ser a instância do Moc. Certo? A instância é realmente só para um teste, um curso rápido, mas a instância oficial é do Moc. Se você quiser mandar a relação naquele formato que você conhece para a gente cadastrar alunos e professores, mande, porque a gente já vai lá falar com o Bento para a gente rodar esse escrito lá na instância do Moc. Certo. Ok, mesmo esse da minha pesquisa, vamos para o Moc? É melhor? É melhor uma instância só. A minha pesquisa vai ser só com 10 alunos. Ah, então, se você quiser fazer em separado nesse esteja, tudo bem, mas lembre que o esteja, essa é uma instância de demonstração, né, de experimento, né? Para as ações oficiais oficiais de vocês, da secretaria, é o Moc. Não vai ter uma segunda, não. Não é o Moc. Foi não. Se quiser mandar um e-mail para as tabelas, tá certo? Aí a gente já vai programando aqui e fazer a... rodar o escrito para matricular alunos e cadastrar professores. o meu caminho é via... Para mandar isso, é via o Slack ou manda direto para a Ives? Quem é que está recebendo? Não, manda direto para... Mande para a Ives, que compre para mim e para a Leandro. Certo. Ok. Tá bom? Beleza. Obrigado, Francisco. Valeu. Eu não vou poder estar na semana do 21, eu vou estar viajando, eu vou estar em Maceió. Tá certo? Ah, com relação ao material, com relação ao material, na página da gente lá no Scrib, na conta do grupo, tem um texto, tem artigos e tem um livro. De repente, você pode escolher... Tem um livro, mas tem coisas mais... É, mas tem um texto na pasta, tem muito slide que de repente você poderia pegar os slides e montar uma sequência e imprimir como se fosse assim com anotações do lado. Tá certo? E tem artigos também. Tem artigos falando capítulo de livro, falando sobre o Open Redo e tal. Então, escolha lá e eu posso ficar à sua disposição para escolher o material mais adequado. Tá certo? Para fazer isso aí, essa difusão. Essas são as datas? 21 e 23? É dia 21, né? É... Uma terça e a quinta. Eu agora me perdi no calendário. Então, 23. 21 e 23, É, 21 e 23. Correto. Eu vou mandar um e-mail de reais que eu conheço aqui em alguns vídeos. Tá certo? Pronto. Agradecido. Ô, Romero, se você vai vindo antes dessa data, na segunda ou na quarta, ele toma contigo lá na quinta-feira, uma vez. Entendeu? Pode. Na... Cuidado com seus afastamentos. Não, mas aí... A ação, né? É. Entendeu? Estarei no quinta-feira ou uma data ou outra. Tá entendendo? O carona é sua. Fica no esporte. Eu não tenho pouco conseguido. Fica no caminho para o lado. Cuidado. Mas aí, eu... Eu não desconto de vista para isso aí. Eu vejo como a ação de lá da... Romero deve tirar meia hora de arcoberto para casa. Tanto que ele viaja... No Fiat e Uno. A gente conversa com o Isabel. Pronto. Certo. Ok, Lopes. Agradecido. Vem por sua disposição. Você é um cara. Valeu. Trazer Leandro também aí para ele passear por aqui. Rapaz, se eu estivesse aqui, eu ia. Eu me comprometi com o Congresso com pesquisadores brasileiros e ingleses. Eu fui convidado para participar desse encontro de Maceió. Aí, eu vou passar a semana lá. Mas, se não, eu estaria. Próximo. Ok. Fica o convite aí para todo o coletivo. Eu me referi a Leandro, não sei nada, mas, enfim, todos os colegas estão convidados a vir participar aqui e conhecer as nossas belezas. Rapaz, olha, vamos fazer o seguinte, que a gente tem uma meta na comunidade, que é ir andar em oito grésios. Vamos organizar a parinha do Verde para a gente ir mesmo. Entendeu? A gente conseguir alojamento para a gente ir um grupo legado aqui, está certo? É uma caramãzinha, a gente fazer um evento no homem redor aí, quando estiver mais avançado, mais implantado, mais o pessoal usando. Tipo assim, um momento, no começo do segundo semestre, para o pessoal relatar já as suas experiências. Olha, tanto estamos falando, tanto estamos falando no mesmo idioma, que eu já ventilei isso nos encontros aqui. Essa possibilidade de a gente fazer um evento de esporte. É, a gente tem que fazer. A gente vai, está marcado, porque está na meta da gente, a gente tem que visitar oito grésios no Pernambuco. Ok, beleza. E, depois, acompanhe se as suas notícias saíram direitinho lá na página, viu? Se não sair, curta o que a gente lá no canal, viu? Tá bom, valeu. Obrigado pelo registro e pelo relatório. Obrigado, amigo. Valeu. Obrigado. Gabriel, um relato lá para a gente. foi definido, não foi? Segunda passada, acho que, não. Não, era antes do Carnaval que foi definido no local, de fato. Sim, sim, na FG. Dá para a vista, aí já está tudo definido, o pessoal, agora eu vou perder para fazer, né? É, tem que programar, ajudar. que vai ser no dia 8 no sábado, e aí a gente vai ser, de manhã, vai ser o dia inteiro, aí a gente coloca o horário, né? Especi para o pessoal. Tem que ver com a disponibilidade do, quem vai? O Ives? Não, quer saber, você, Rafael. Rafael, isso. E outra coisa também é que, eu comecei minhas aulas lá no Manipra Tech, eu comecei a conversar com professor de programação, aí eu falo isso um pouquinho sobre o Open Redux, tudo e tal, aí ele se interessou, aí eu vou ter que enviar uma apresentação, um pouquinho de documentação, de resumo, para dizer o que é o Open Redux, o que é o objetivo, tudo e tal, para que isso, se ele gostar disso, eu posso levar ele, vir aqui para conversar, e tal, e aí podemos ter essa passagem para a biblioteca de programação, chegar lá e pegar o apêndulo lá no bibliotec. Instalar lá? Não, no momento ainda não, para que eu vou pedir estudo. Ah, tá. Entendeu? Mas ele é um professor que é liderário, então? É. Ele é professor de que disciplina? Programação. Boa. E até porque ele também trabalha pouca parte do nosso bibliotec, que ele tem o EAD do mundo, aí ele disse que no momento o bibliotec não tem esse recurso para botar esse cast do Open Redux, mas ele apoia para a gente, apoia de colocar o grupo de estudos, de estudarem sobre o Open Redux, de cada um ter, como é que funciona o sistema digital, tanto para a parte do back-end, quanto para os designers. Isso seria muito importante, que vai ter muitas pessoas interessarem a trabalhar. Tá. E outra coisa também... Você tirou as fotos dessa reunião? Não, não só foi uma reunião, só foi uma breve conversa, tá entendendo? Porque ainda vai ter reunião que eu vou conversar com ele. Aí hoje de noite eu vou enviar o ambiente para ele, para ele ver todo o breve resumo sobre o Open Redux. Eu vou mandar para você um e-mail padrão, que eu tenho um meio longo, aí você manda para ele, tá certo? Tá certo. E outra coisa também é sobre a questão do Open Redux se utilizar na nuvem, para ser instalado. Qual é o teu e-mail? É o Gabriel System. Biel System. Biel System. Biel System. 64. Arroba gmail.com. Biel. Outro coisa também é sobre... Eu cheguei aqui de tarde, duas horas da tarde, conversando com o Ives sobre a questão da implementação do Open Redux na nuvem, para que a pessoa instala, não precisa se preocupar, mas instala na máquina. Ele pode instalar na nuvem, sim, em qualquer lugar que ele pode acessar. aí eu estava no caminho certo, fazendo tudo isso, configuração, tudo isso tal. Tinha um bocado de problema, mas aí ele chegou num determinado problema que não deu certo. Mas eu estou... fazendo um caminhamento ainda quase muito possível para conseguir instalar ele na nuvem. E... Por causa da tecnologia do MongoDB, novamente. Aí... Mas, mesmo assim, eu estou tentando fazer diversas maneiras para eu conseguir implementar ela, para que isso funcione, se der tudo certo. Aí, isso sim, isso já traz para o aluno ter muito mais, assim, acessível, ter mais fácil de instalar na nuvem do que instalar na máquina, porque isso vai ficar tendo dificuldade de usar ela em uma máquina local, e isso pode utilizar na nuvem. Em qualquer lugar, em computador de emenda, que são minhas, você pode usar ela na nuvem. Só então, eu estou vendo um pouquinho, portanto, por cada avanço, tu dá um treino interno, tu vai comentar, e ir colocando... criar um relatório... Exatamente, é por isso que eu estou fazendo. Ives, recentemente, ele fez um relatório, que é quase 40 páginas, ele foi fazer um deploy aí, na TI. O da TI foi um quebra-cabeça de dois meses. Ele me encontrou, me encontrou os problemas. Por isso mesmo, eu estou fazendo isso já, eu estou fazendo, eu estou pegando, eu estou colocando isso, colocando de um por um, para isso eu não perder tudo que eu fiz, o que eu relatei, e aí é nessa parte que eu estou fazendo. Tudo isso, possivelmente. Aí, esse mês, eu vou tentar, possivelmente, colocar isso na nuvem, aí no dia do que eu fiz só, eu posso dar, assim, um breve, um breve descrição de que você pode instalar agora na nuvem, sem ter problema de instalar, necessidade de dar naquilo local. uma das coisas que ele falou em relação ao teste, quem já usa normalmente alguma plataforma que muda ou já paga, quando conhece a opinião, como é que se assusta do valor? Que é na instância que fica aberta que todo mundo pode entrar. A gente está tirando. Aquilo ali era o valor de 2014. Pronto. Porque assim, a gente trabalha com a professora e ela tem projetos de fazer cursos online e tal, eu estou participando com ela. E aí, eu demonstrei para a Open Redux, que ela já usa o Moodle, eu disse, olha, a gente podia fazer e tal, aí não gostei, aí ela entrou, aí agora a primeira coisa não vai vir. Foi o número de alunos por sala e a questão do preço. Ela disse, estava ruim, mas caro que o Moodle, eu prefiro que estava com o Moodle, pagando por ano. Porque eles tinham assinatura anual e já pagam esse valor. Nem que faz um tempo em vão não estar usando, mas assim, o valor bem menor do que o que está nesse antigo. Eu disse, não, mas a gente vê, falei assim, eu converso com o professor e tal. É mais simples que isso, aquela tela não existe. Aquela tela é quando o modelo do negócio não era aberto. Até 2014. Aquela tela é só tirar. E para fazer o link, a pessoa que vai tirar acabou de desconectar, e já acabou de desconectar. Opa! O responsável. Massa! E aí, o e-mail assim, tentando fazer uma consulta na tela. Obrigado, Jérgio. Vai ser um próximo passo para a gente fazer uma remorca isso. Que a gente vai trocar de release e vai trocar todo o conteúdo da página.org. Que aí vai dar uma coerência. Porque tinha coisa redo, pago, não pago, é redo, é open redo, é uma confusão, uma salada do nada. Aí agora, que a comunidade está madura, a gente agora vai trocar tudo. entendeu? Tem mais alguém aqui para reportar? Pode trazer mais pontos desses que vocês observarem, que a gente coloca nossos sprints aí e a gente resolve. Acho que o Mildo só quer finalizar com a questão do FriSol. é que só para saber quem vai, porque assim, até o próprio... Chegasse na hora, ele acabou chegando. Até o Romulo disse que vinha hoje ou foi ontem aqui. Já teve comigo. Já teve. Eu estou aqui para reportar aqui a boa notícia. Eu também, ele está animado e está bom, o pessoal. Quando o seu grupo perdeu também, ele ia palestrar lá. Aí eu queria saber, do doutor aí, do curso que eu saia aqui, se vai ser sua palestra ou o perdedor pode ofertar também um workshop ou alguma coisa. Estaldei. 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 Aí eu estava dizendo e disse que... Pode. Segura a bolinha. O horário, pode ser de manhã de tarde não tem problema não. Qual é o período? Dia 8. Oito. Oito agora já é? Não, oito de abril. Oito de abril. Está demais, cara. Oito de abril. É uma brinda dele, né? É. Olha, eu tenho uma sugestão. Jefferson está aí, não é, Jefferson? Jefferson? Estou aqui. Estou aqui. Eu queria... A gente está fechando a pauta da nossa participação no Flissol. Eu queria sugerir aquele evento de design em software livre para você falar aqui em nome da comunidade no evento. Tu poderia ir no dia 8 de abril ou sábado, né? É um sábado. Dia 8 de abril aqui na faculdade... Guararapes. Guararapes. Recife. Recife. Não é piedade, não. Dia 8 de abril. É. Ah, no sábado dá? Dá, tranquilo. Pronto. Então, vai para a Flissol. Uma palestra do líder de design, certo? Que ele está se preparando para fazer uma comunicação que é design em comunidade de software livre. Ele está atuando nomadez no Open Edu. Certo? Uma palestra do líder técnico. Está certo? E o install day, que aí poderia ser outras pessoas. E se quiser, ele poderia fazer um workshop. Eu e Rafa, se não sei qual a tarde da palestra se for de manhã, é fazer um workshop à tarde. Pode ser. Eu acho que para a palestra de manhã eu acho que para mim o muito bom é fazer um install day de tarde. Seria legal. Um workshop de manhã eu não quero ficar com Covid. Não, a palestra de manhã é um workshop de tarde. É um workshop que você derrubou. Independência do que o ferredor entre o workshop e o ferredor ou o poder mais é derrubir. Que até interessa mais assim. Pronto. Eu vou agirar a questão, né? Hã? É o Jefferson. Jeff? Oi. Que bem? E como você mandar um e-mail para mim com o tema da palestra? Sim, 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 sim. Na verdade eu já tenho até o conteúdo em si está bem adiantado porque eu vou fazer na... acho que é amanhã. Amanhã à tarde eu tenho uma palestra justamente com esse tema aqui na semana de integração do Campos do Caruaru. Eu vou falar justamente disso. sobre design de software público. Como participar? O que precisa, na verdade, para essa necessidade de software público? O que é? E como o designer pode ajudar justamente nessa parte de interação, de metodologia, integração com a equipe e comunidade com pessoas? Pronto. Então, tu manda um e-mail para mim com o tema e o... para colocar no cartaz e o Ives também. E o Rafa também. O Rafa também. O tema tanto da palestra do workshop e o mini currículo. Pode ser de três linhas, né? Para dar no flyer, né? Tudo bom. Eu vou estar lá, vou estar prestigindo, filmando, fotografando. Massa. Eu estava até falando para o professor que se por acaso eu conseguisse instalar o operador da nuvem, a gente poder ensinar o pessoal a instalar no nuvem sem ter necessidade de instalar o local. Só entra dentro do install day, né? No install day, não pode fazer a máquina de quem chegar com a máquina. Não, fazer nada. É, fazer isso. Tudo faz. Já tem aqui, o free software. Então, é... Para finalizar aqui essa primeira parte, que ele vai voltar para a Jefferson ainda, continuar dando boas-vindas aqui para ele. Isso. E também dizer que a gente está gostando do Rafael aí, o DBA da gente, né? Ele já chegou, cara. Passou uma mensagem aí perguntando como é que é mesmo a base. Vocês têm alguma documentação do banco de dados? Ele já chegou chegando. Ele já falou no link. É, passou o link lá. Mas, de repente, o Rafael já poderia trabalhar atualizando. Tem um pouquinho que já era aqui. Melhor ainda. Quer chamar o vídeo? Quero. Bom, é o último ponto, né? Depois eu acompanho o tipo para ficar fazendo um relato. Se é certo, eu estou ficando com você. Jefferson. Oi. Jefferson. A gente vai passar a palavra agora para você. Está certo? Eu vou aqui apresentar o pessoal rapidamente, contando o que é que ele está fazendo aqui, né? A gente está criando uma operação de founding. Founding significa... A gente, academicamente, a gente trabalha com captação de recursos. A gente manda o projeto para uma agência e tem dinheiro para rodar. Então, que esses projetos, eles vão, vêm, agora mesmo, está uma intressafra, não tem edital nenhum aberto. Aí, a gente tem um suspense danado. E desde outubro, que a gente está trabalhando em cooperação com o Thiago e o Ricardo Massa, para criar uma operação de founding. O que é isso? A nossa tecnologia, que é resultado da pesquisa, ela está madura o suficiente para a gente entregar como se fosse uma ação de extensão remunerada para a sociedade. Certo? Então, a gente criou uma ação de founding. O nosso grupo tem uma unidade e a gente se aproximou do grupo de Thiago e Ricardo, que já tinha uma unidade de negócio, uma unidade funcionando, atendendo a Universidade Federal, chamado Vitra. Então, a gente criou um Vitra UFPE e juntos, está certo? A gente aportou o projeto Open Redo, assim como a gente vai aportar, eventualmente, o IUB também vai aportar para cá, o Amadeus, a gente vai chegar progressivamente com esses projetos aqui. E o Jefferson, está certo? Ele atuava na comunidade de Amadeus e agora, no começo do ano, está atuando também na comunidade do Open Redo e ele percebeu a urgência de fazer o site da Vitra. Então, é isso que ele vai apresentar aqui para a gente, certo? Jefferson, com uma palavra. Boa tarde, todos, esse foi um redesigner do site anterior, porque eles farão um beijo e a ideia é que a gente seja mais sintético e quando for fazer as apresentações e quando for fazer a divulgação, ter um site a gente tem um conteúdo estratégico para falar especialmente daquela solução. Por exemplo, ele vai falar sobre o Open Redo, sobre a comunidade. Então, quando ele entrar no site da Vitra, ele tem que ter realmente um espaço que fale sobre como obter o Open Redo e quais são as vantagens. E aí, ele vai falar das comunidades, dos parceiros, toda a história dos cases e outras soluções que tem agregados. mas a ideia é que pelo menos fosse bem mais focado ao invés de ser uma página que fale de várias soluções, desenvolvemos soluções variadas. E aí, nesse caso, agora a gente vai enxugar mais a comunicação. Aí, esse site aqui, tem tela cheia para vocês aí? Fala, senhora. Pronto, tem esse aqui, esse está na minha máquina local, eu ainda não coloquei lá no servidor de teste que não tinha prometido, mas é que eu estou usando ele para o sistema daqui do, o sistema de integra e está me consumindo o juízo total. Aí, está aqui o local ainda. Como disse, aqui na parte principal já vai estar rodando aqui, esse é o banner, ele é tot, inclusive, está preparado até para a versão nova dele, já consegue interagir. Vai ter sempre um CTA, um call to action. Então, o banner vai estar falando sobre uma das soluções que a gente oferece. Vamos para o Redo, por exemplo. Para conhecer ela, já vai cair em uma página específica falando o que é e como obter. O texto vai ter que trabalhar ainda os textos das soluções, mas a estrutura está totalmente pronta, só para colocar o texto e já está com a orientação esperando. Um pouco sobre a Vitra, uma introdução. A ideia é que a gente fale que nós viemos da academia para o mercado, então, a gente está solucionando problemas reais através de pesquisas e vários mentes pensando ao mesmo tempo. e já manda o cara para o contato. Como é que eu posso obter, aqui mesmo você já tem as soluções que o e-mail já fica mais estratégico, mais específico. Então, se eu vou entrar em contato para saber sobre o PRDU, sobre projetos especiais, sobre... Então, o formulário mesmo já fica mais focado quando a gente receber o contato. as parcerias do ecossistema, então, aqui pode colocar até um carrossel de parceiros por aí, que é uma forma de apresentação para diferenciar uma salada que, infelizmente, acaba confundindo. Quem são os parceiros, quem são os clientes, aqui é o nosso ecossistema. Então, independente de ser parceiro ou ser cliente, aqui a gente vai colocar o nosso ecossistema. Então, por exemplo, se investiu um parceiro nosso que está sendo representante lá em Alagoas, sei lá. Então, poderia colocar o logo dele aqui com um link já para mandar um e-mail para ele, para um e-mail tipo. Então, é parte do nosso ecossistema. Nas soluções, ele vai apresentar mais sintéticos, então, o banner entrou no auditório também, falando sobre o que é. Esse celular ainda tem um probleminha aqui que na minha, quando eu coloquei no ar, a minha máquina local, ela não está identificando alguns caracteres específicos aqui de formatação, não sei porquê, mas o box vai ficar feito esse aqui. o box vai ser assim. Só uma dúvida. Aquela seção inicial lá, bota lá, por favor, na página principal. só uma dúvida, esse Open Redo aí, não seria um banner constru, não, para ficar passando entre vários projetos, ou ele é? Não, não, ele é. Ele é. Eu acho nesse momento aqui. Tá bom. Tá bom, tudo bem. Que aí o estágio aparece. Tá certo, tá bom. Isso, exatamente. Nessa descrição pode colocar tanto texto, imagem, link, que aí ele vai ser também fácil de ser indexado. O que eu me preocupo na estratégia, o esqueleto do site é ter a estratégia de SEO. Então, pode ser texto aqui, é texto até em cima das imagens que vai ser fácil de ser indexado. Até aqui, tudo que conseguir ser texto indexado e com as tags específicas também para especificar espaço. Tá bom. Vamos contar. E a acessibilidade? Porque a fonte está bem pequenininha. Eu acho que está aparecendo muito pequeno porque a minha tela é gigante. Ah. E ficou tudo muito pequeno quando eu mostrei para vocês. Tem uma tela meio monstruosa. Aquele que trabalha com duas telas daqui a pouco. Design. Gosto de tela muito bem. Tá legal. Como é que a gente vai poder colaborar com a construção do conteúdo? Tu pensasse aí um template, uma coisa assim para a gente escrever. E uma coisa é isso. E a outra é com relação à localização. Tu já pensasse isso para a gente colocar em inglês e espanhol pelo menos também? Isso aí tem um plugin bem prático. É prático da questão de ser fácil você acessar da tradução. O plugin não é o teu de tradução automática que aí tem problemas de concordância mas é uma solução. Mas tem um plugin onde eu pôde todo o texto do WordPress eu tenho um campo onde eu digito qual é como é que vai ser aquele texto e outra língua. Tá. E o conteúdo? Como é que a gente vai poder contribuir? Por exemplo, o texto do Vitra, o texto do Open Redo, o texto da... Como é que a gente contribui? O que é que a gente mande para... Lá naquela pasta que está lá no Open Redo na pasta do Drive tem uma pasta que eu coloquei já do Vitra e lá tem o esqueleto desse site. Tem a arquitetura da informação dele. Dá um app para a gente. Eu trabalho com o Thiago. Tá certo? E outra coisa. Volta o site num ambiente que a gente possa acessar também porque aí a gente já fez... Acho que é o próximo passo. a gente está usando esse vídeo dele. Só um outro evento que essa semana. Tá bom. Além do conteúdo a gente já bota algumas alterações para a gente achar. Tá certo? Não, perfeito. Está justamente aqui. Passa. Não, aqui. Está de Vitra Lab. Não tem nada. Tá. Manda um e-mail para a gente. Tá. Você tem um e-mail e um preview no site. Manda uma mensagem. Fica mais fácil. Eu vou colocar no Slack. Tá bom. Valeu. É, Slack, pô. E-mail, coisa de velho. Foi mal, velho. Desculpa aí. Olha, só para concluir, podemos? Só para concluir, a gente está nos retoques finais do plano de negócio. A gente já está emitindo propostas. E a ideia é que a gente possa gerar receita para ter dinheiro para reinvestir nos projetos e que a gente possa contratar vocês, que a gente possa financiar as coisas. Por exemplo, formações, se preparem. quando a gente aprovar uma proposta assim, tem x horas para como utilizar o perreduo. A gente não vai procurar um lugar não, entendeu? A gente quer as primeiras pessoas que estão aqui na comunidade e são as primeiras a serem convidadas. Tá certo? Então, que seja bom para todo mundo aqui, que a gente possa gerar e dar estabilidade a essa comunidade. Um próximo passo é, de repente, ter uma governança mais arrumada, poder contratar até um administrativo. A gente vai crescer, né? A gente vai crescer. Já tem um time vitorioso aqui. A gente já fez coisas bacanas juntos, mas a gente vai quer crescer, quer fortalecer. E a boa notícia é que a gente está na reta final. Tu lembra da primeira vez que a gente falou sobre isso, né? Quanto tempo leva para fazer isso? Cinco meses, mais ou menos. Não adianta ter pressa, né? A gente agora vai apresentar aqui os jurídicos das sessões, depois de ter feito tudo. Com essas informações jurídicas, a gente fecha lá com o modelo de... Como é que a gente chama? Um modelo de ABA, né? Um modelo de financeiro, né? Um modelo financeiro lá com o Vitor Hugo. E aí a gente faz uma apresentação para todos vocês da comunidade. Provavelmente vai ser uma quarta-feira tarde para a gente apresentar para o pessoal do CCTM. A gente avisa aqui amplamente para a gente explicar para vocês como é que é o modelo dessa gestão desse founding aqui. Tá certo? Ok? Ok. Massa. Alguém quer falar alguma coisa? Quem quer apresentar alguma coisa? Não, eu quero, pô. Quem está vindo na missa faz isso, quem está vindo pela primeira vez levanta a mão. Na missa? É suado agora. Não, mas é, pô. Então faça a sua... Rafael o convidou, faça a sua apresentação, Juliano. Ele foi atrás. Foi bem. Então, eu sou Juliano. Eu conheci no período aqui de engenharia de comunicação. Eu já tinha visto na página do CIM, que eu sou a Alexa para educação e tal. E são áreas que eu gosto mesmo, sou muito afim de educação, tecnologia, eu acho que me casou muito bem. Aí eu já estava atrás de alguma coisa, mas a primeira, o segundo semestre, a segunda, que eu estava muito novo, de conhecer a parte mais técnica. Mas eu falei, não, vou procurar alguém agora para ver se eu posso entrar aqui em voluntário e entrar aos poucos assim que eu vou aprender também. Aí eu... Acabei... Ele era muito tal, eu trabalhava no meu próprio retorno e tal, eu matei, e vários outros projetos. Eu falei, vou conversar um pouco com o professor e com ele saber para ver se eu posso estar me adentrando e aí aos poucos eu vou pegando uma coisa ou outra. Porque para além da parte técnica e da programação, eu também gosto muito da área da pesquisa em si, da educação, de trabalhar com isso e de você poder ver dados, ver resultados, balanceamentos, ver que dá certo casar. Porque às vezes as pessoas acham que a gente não pode casar tecnologia com a educação, que não, tem que apartar, às vezes é uma dificuldade de ter que ver sala de aula. mas eu acho que não, acho que dá para interter, isso, claro, etc. O Juliano, manda um e-mail para mim, eu tenho que colocar no grupo, porque aqui são duas coisas, você tem interesse, eu acho que é um interesse que vai além de contribuir com o pódio, a gente tem um grupo de pesquisa aqui no CIM chamado CCTE, a gente se reúne toda quarta-feira, você está convidado a participar, aí me manda um e-mail para eu colocar você nessa lista. Sempre que você puder aparecer, você está sentado do lado de dois alunos doutorados desse grupo, um cara que trabalha com learning design, learning analytics, certo? Então, além do Open Redo, tem vários outros projetos, certo? Tem projetos de plataformas só para professores, tem projetos de plataformas que é para usar na cidade, certo? Então, de repente, você vai se encontrar que tem coisas assim para fazer com sensores, com mobile, tem coisa de mobile interagindo com coisas da rua, então, tem muita coisa interessante para ser feita e o grupo da gente tem uma característica que a gente quer dentro da missão aí, a gente quer criar e difundir tecnologias que promovam situações libertadoras de aprendizado. Não é uma missão que a gente vai levar muito a vida. É o meu papel, repetir a missão o tempo todo e dizer sempre que ainda desenvolver. Desenvolver, promover tecnologias que inspirem experiências libertadoras de aprendizado. Sacou? E esse é só de um projeto, a gente tem vários projetos. Bem-vindo ao grupo, então, se aproxime aí, pessoal, e assim, não tem limite, você não precisa pedir licença, entendeu? Se você começar a crescer em liderança, é tudo o que a gente espera e vai apoiar você nesse conhecimento. Não esquece de mandar bem para mim. Claro, não esquece. Beleza? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu pensei que ele vinha agora de tarde, mas a gente teve a grata, ele vai ver o filme depois, teve uma grata, surpresa não, não foi surpresa, mas uma grata notícia da aprovação da dissertação do mestrado de Jonas, que foi extremamente importante para a comunidade. Ele não está aqui, eu queria dizer pessoalmente, ele fez o seguinte, ele se apropriou, como vocês sabem, ele contribuiu, como vocês sabem, com máquinas virtuais, etc., implantou num instituto federal, que é uma rede muito maior do que as universidades federais. São 525 instituições, um milhão de alunos, está certo? Então, é mais ou menos a população brasileira que faz educação à distância é o tamanho da quantidade de alunos que está nos IES. e ele pegou os coordenadores de TI dos IEPS e apresentou, convidou eles para participar de um experimento onde eles integravam uma comunidade de aprendizado utilizando o Open Redo. Então, ele, meio que, durante dois meses, fez os caras usarem o Open Redo. E o resultado que aparece na dissertação dele tem muita coisa que tem boa qualidade de usabilidade da interface, ressaltada e percebida. Então, é fácil isso, é fácil isso, é fácil aquilo. Alguns problemas de segurança, como, por exemplo, os caras fizeram uma licitação, botaram dentro, aí o documento da licitação aparece lá de fora. Aí, deu rolo. Então, é isso. Aí, ele gerou... Foi! Aí, como... Vai ser legal, porque o que ele diz como melhoria já está quase saindo, que é dos acoplamentos do serviço. É. E ele cria uma lista de requisitos e de melhorias do Open Redo e faz um documento muito elegante, certo? Na próxima semana... Na próxima semana, não. Na semana do... Na sexta-feira da semana do 21, é a defesa de mestrado de Clovis, que também é sobre o Open Redo. Mas essa de hoje foi fantástica. Eu fiz esse registro lá. Gravei. Ele tirou foto, né? Da banca. Fiz o registro da quantidade de contribuições que ele fez e ele prometeu que vai continuar. É uma rede extremamente importante. Como ele relatou, ele disse que as pessoas querem que o opendedor fique no ar nesse ambiente que eles estão. Que mantenham. Que mantenham. O que é muito significativo. É uma das nossas metas anuais, que é 20 instâncias, né? Então, eu tenho algumas outras aqui que eu estou trabalhando. É a FG com o Romulo. A gente conversou. Senac. Tem algumas outras para a gente bater aquela meta dos 20. Pessoal, eu queria agradecer a cada um de vocês pela confiança que vocês depositam na comunidade. Esses resultados é fruto do trabalho de cada um. É que esses resultados contribuam para cada um de vocês. Com o crescimento de vocês com publicações. Só um parêntese. Essa conferência que vai ter aqui em Recife é um Qualis B1, certo? Então, pontua para caramba quem está fazendo ou querendo fazer um doutorado. Que essa união da comunidade seja uma base para o crescimento de desenvolvimento de cada um de vocês. A gente vai trabalhar para poder fazer isso mais ainda. Que a gente seja remunerado, que a gente possa se manter, que a gente possa contratar uma equipe de desenvolvimento. É isso que a gente está trabalhando agora para antes do meio do ano a gente ter essa realidade conosco aqui. Obrigado. Muita paz para cada um de vocês e até a próxima. Obrigado, Romildo. Valeu, gente. Parabéns. Beleza a reunião de hoje. Um abraço. Parabéns, gente.